Um motorista escapou ileso depois que seu carro caiu em uma vala em uma estrada paralela SC410 em Canelinha, próximo ao portal da cidade. Apesar do susto, o homem que estava sozinho chamou o guincho para fazer a retirada do carro do local. Ele teria perdido o controle da direção e só parou depois que o carro caiu no barranco. Os airbags do veículo, um Air Porsche Cayenne V6 com placas de brusque, dispararam e evitaram danos maiores ao condutor. Algumas pessoas que passavam pelo local pararam para prestar socorro e saber do ocorrido. Como não houve ferido, não foi necessário acionamento dos bombeiros. A polícia também não foi acionada.